Centenas de tartarugas marinhas começaram a colocar ovos na praia de Estapidia, no México, que fica na costa do Oceano Pacífico. As visitantes foram recebidas com festa pelos moradores e não pareceram se intimidar com a presença dos humanos. Mais de mil tartarugas por dia devem chegar nas areias da região pelos próximos meses. Uma fêmea pode depositar de 50 até 200 ovos. Os filhotes demoram cerca de dois meses para nascer e seguir para o mar.